É muito comum na sala de consultório, a gente está atendendo as pessoas, as pessoas, o paciente, os pacientes, você atende e às vezes acaba pegando, muitas vezes, uma pessoa que tem um trauma de relacionamento, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, é um trauma de relacionamento. Peraí, mas como que é esse trauma de relacionamento? Muitas vezes também tem a ver, ou na maioria das vezes tem a ver, como se existisse uma traição no meio disso tudo. Tanto da pessoa para com o outro, ou do outro para com a pessoa, eu digo no caso, o paciente que está lá. Então tem esse trauma de um relacionamento, e aí, um trauma de relacionamento, provavelmente, futuramente, quando a pessoa está vivendo um relacionamento, porque ela quer muito ter esse relacionamento, porém, ela não está indo muito bem, né? Aí eu faço a pergunta para a pessoa, como é que anda o sexo? Ela, olha, é ótimo, né? Principalmente quando não faz. Gente, já parou para pensar isso? Tem gente que fala assim, nossa, sexo é bom, mas olha, quando não faz é melhor ainda. Pois é, a pessoa está nessa situação.